E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, antes de mais nada eu queria aproveitar aqui e pedir para vocês ativar as notificações e ativar o sininho também para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe também o seu joinha e inscreva-se agora mesmo. Olha só, a notícia do momento agora que está todo mundo falando é sobre Celso Portioli, onde ele postou um vídeo para esclarecer as dúvidas sobre uma doença que ele acabou adquirindo. Pois é, na manhã desta terça-feira o apresentador Celso Portioli usou as redes sociais para afirmar que vai dar início a um tratamento de imunoterapia após ter recebido o diagnóstico de câncer na bexiga por meio de um vídeo. O comunicador de 54 anos contou que descobriu a doença precocemente durante um exame de rotina. Portioli contou ter sido realizado um procedimento de endoscopia para que o polipo fosse removido. Agora o apresentador do SBT terá que ser submetido a um tratamento intravesical dentro da bexiga. Ao comentar sobre o diagnóstico, Celso Portioli declarou, estou otimista e com muita fé. E mais, o comunicador ainda contou que a chance de cura da doença é quase de 100%. O apresentador confessou que ficou aliviado após ter sido informado sobre as chances de cura da doença. Ainda no vídeo, Celso contou que durante o tratamento ele poderá manter a sua rotina normalmente, inclusive a academia e trabalho. Celso afirmou ainda também que fez questão de fazer o programa ao vivo na televisão após ter recebido o diagnóstico. Por isso, destacou estar tudo bem. Segundo o comunicador, é sim uma notícia dura de se receber, mas o otimista afirmou que vai ficar tudo bem. Depois de publicar o vídeo, Celso Portioli recebeu apoio de muitos famosos. O apresentador João Kleber, por exemplo, usou os comentários para desejar que Deus proteja Portioli. O youtuber Felipe Castanhari desejou toda a sorte do mundo no tratamento do comunicador. Já deu tudo certo. Escreveu também outra ex-BBB, Alumena Aleluia, que repercutiu o post de Celso Portioli. Após a repercussão do vídeo, muitos internautas se mostraram preocupados com o comunicador, que voltou às redes sociais para esclarecer algumas coisas. Eu tive câncer, não estou com câncer. Destacou o apresentador em outro vídeo. Olha aí, galerinha, mais uma notícia importante para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.